Temos os primeiros recados importantes sobre a previsão do tempo, mais uma vez, né, Jaque? Exatamente, vamos começar a falar sobre chuva, porque em algumas regiões essa chuva pode apertar. Por exemplo, no norte, no sul e no leste nordestino. A chuva, ela vai ser mais fraca tanto no norte quanto no sul. No nordeste, aí pode chover um pouco mais forte. Essa informação vale para você que está no leste da Bahia e no litoral sergipano. E, claro, vamos trazer todas as informações para você. Em Pernambuco, a chuva até diminui em termos de volume. Mas como o solo está bem encharcado, tem risco, sim, de deslizamento. No Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro, região dos lagos, pode chover também. Falando sobre chuva, a gente mostra onde choveu bastante nas últimas 24 horas. Presidente Figueiredo, Amazonas, 36 milímetros. Até que não foi aquele volume todo que a gente está acostumado a falar, né, Mono? 80 milímetros, tudo mais. Barcelos, Amazonas também com 30 milímetros. Porto Seguro, Bahia, 28 milímetros. E Salvador, 27 milímetros. Como eu falei, a chuva, ela vem de uma forma menos intensa em relação aos últimos dias, por exemplo, no leste e nordestino. Mas o risco existe. Baixo, então, para, por exemplo, Paraíba também, Alagoas. Mas Pernambuco chama muito a atenção porque ainda o risco é médio. Vamos direto, então, para Recife. A gente mostrou agora há pouquinho. Pistas estavam molhadas e continuam. Vocês estão vendo que nas últimas horas já choveu. Agora deu uma trégua, Mona. Mas chama bastante a nossa atenção. Sem dúvida. Aquela preocupação que eu falei da abertura por causa do histórico recente, de deslizamentos e mortes, né, no Grande Recife. Isso vale para o Recife e também para a região metropolitana, né, do Recife. Recife, que já choveu bastante até agora, está quase acabando o mês, já choveu 97% do normal para o mês. Agora, Salvador já passou da média para julho, assim como João Pessoa e também Aracaju. Essa chuva, você pode perguntar, é normal para essa época do ano? É. É, né? Para a faixa leste e nordestina, sim. É que quando a gente fala em nordeste e chuva, a gente sempre faz uma relação com o interior nordestino, com o sertão. Sim. Mas no leste realmente chove bastante, sim. Essa chuva, ela continua ainda por causa da alta pressão. A alta pressão que está atrás da frente fria e que a gente falava dela na semana passada. Ela está mandando umidade desde o Rio Grande do Norte até o norte, até a região dos lagos do Rio de Janeiro. Você vai me perguntar por que que não estreu aqui ontem ou não? Então. Todo mundo está me perguntando. Mas eu comemorei. Eu achei que deu uma esfriadinha, porque o céu ficou mais encoberto, mas não foi aquele horror que estavam dizendo. Sabe como é que fica? Então, fiquei de boca fechada, ó. Sabe como é que fica a cabeça de uma apresentadora da previsão do tempo, que gosta do calor, mas que sabe que a previsão... A previsão não vai ajudar tanto. Não faz nada, mas a gente sabe o porquê. Sim, conta. A frente fria, que ia mudar o tempo aqui em São Paulo, ela estava mais em alto mar. Assim. E a massa de ar seco presente aqui estava mais forte que a frente fria. Segurou e não deixou ela chegar. Ela estava super forte e é por isso que só ficou com um pouco mais de nuvens. A capital, você percebeu? No meu bairro, sim. Como eu não circulei tanto ontem, eu falei, opa, cadê, cadê, cadê? Mas já reforcei as cobertas. Errei? Não, super certo. No meu bairro também foi assim. E hoje, mais uma vez, vai continuar desse jeito. Nuvens, mas o sol vai aparecer aqui para nós que estamos em São Paulo, região metropolitana do Rio e Minas Gerais também. Por exemplo, você que está em Uberlândia. Vamos dar uma olhadinha? Uberlândia está na rota do sol hoje. A máxima aí passando dos 26 graus. Então, você aproveite bem o seu dia, a umidade relativa do ar pode cair um pouquinho. Aliás, não só em Minas, São Paulo, mas centro-oeste especialmente, onde está amarelão, o tempo vai ficar muito firme e a umidade pode cair. No interior nordestino e em parte do norte do país, também, o sol vai brilhar o dia todo. Já no Amapá, Pará, Roraima e parte do Amazonas, aí a chuva vem especialmente à tarde. No sul do país, tem uma baixa pressão se formando agora, Mona. Bom dia para você, baixa pressão. Chegando? Chegando, se formando agora. Mas vai ser aquela? Não, é uma chuva fraca. Só que ela vai originar uma frente fria amanhã. Hoje é uma chuva mais fraca. Você que está em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, essa chuva pode vir a qualquer momento, mas é uma chuva fraquinha, tá? E a máxima aí passando dos 22 graus. Vale para você que está em Porto Alegre também, só que aí a chuva vai chegar à noite. Só para finalizar, vamos dar uma olhadinha nas mínimas para a gente já se organizar? 10 em Porto Alegre, Curitiba também, 13 aqui em São Paulo, mas sobe, calma. 15 no Rio, 12 para você que está em BH, 13 em Brasília, 21 em Salvador, sobe mais. 22 em Fortaleza, 24 em São Luís e 23 em Boa Vista. Daqui a pouquinho, as máximas para você. Isso aí, mais papo sobre a previsão do tempo para você saber tudinho nesse comecinho de semana. Até já, Jaque. Estamos de volta às notícias do nosso país para destacar a previsão do tempo, né, Jaque? Exatamente. Tem lugar onde o sol vai brilhar bastante hoje, mas tem lugar onde vai chover também, claro, que assim que essa chuva começar, a gente conta para vocês. Por exemplo, Vitória. Vitória está chovendo agora. Vitória, essa chuva que vem já agora cedinho, mas pode também continuar ao longo do dia, tem a ver com uma alta pressão? Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Chegou. Está aí, ó. Está aí? Está aqui, ó. Está vendo? Está bem fechado o tempo, pistas molhadas. Você que está nos olhando agora pela janela do Hora 1, se prepare, pegue o guarda-chuva. Não é um temporal que vai cair ao longo do dia, mas é uma chuva que vai apertar, sim. É uma alta pressão, a mesma que vai trazer a chuva para o leste e nordestino, aí a gente chama atenção para a região metropolitana de Pernambuco. Onde essa chuva não está prevista, o tempo fica seco. E aí, o que acontece? A umidade relativa do ar cai. Foi o que aconteceu ontem. E Buritirama, na Bahia, 15% foi a umidade relativa do ar registrada. Muito, muito baixa, né? Buritipu, Maranhão, 18%. Botuporanga, aqui em São Paulo. Pradópolis e também Itapira. A umidade relativa do ar caindo bastante interior de São Paulo. E hoje, mais uma vez, isso pode acontecer. Exatamente onde está aqui, olha. Nessa parte alaranjada do nosso mapa, a umidade pode despencar. É o seu caso, se você estiver em Rondonópolis, Mato Grosso, Catalão, Goiás e Barretos, aqui no interior de São Paulo. Juazeiro, no interior da Bahia, também está nessa, viu? Hoje, Juazeiro, temos imagens ao vivo. A máxima de 31 graus, sem chance de chuva. Com ventinho. Com ventinho, mas é aquele ventinho da madrugada só para refrescar. Uma brisinha. Aquela brisinha. Sim. Você põe um casaquinho, se for friorento como nós. Mas vai com a sua roupa aí, de sempre, aquela alcinha que vai bem. 29% a umidade relativa do ar. Então, leve sempre a sua garrafinha aí, tá? Tá. Hoje, onde vai ser aquele dia com muito sol e nada de chuva? Palmas, claro. Nossa. 36 a máxima, Porto Velho em segundo, assim como Teresina com 34, Cuiabá 33 e Fortaleza com 32 graus. Tem uma massa de ar seco em grande área, parte do país, então parte do norte, interior nordestino como nós falamos, todo o centro-oeste, parte do sudeste, como aqui em São Paulo. São Paulo que ontem a gente teve um domingo com bastante nuvens, né? Principalmente aqui no Itaposal Paulista, né? Hoje, agora cedinho também, mas o sol vai aparecendo, vai brilhar, máxima de 25 graus. Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio também. Agora, a região dos lagos, norte do estado, Espírito Santo, como eu falei, essa alta pressão que tá mandando o vento úmido até o Rio Grande do Norte. A chuva pode apertar principalmente no Sergipe e no leste da Bahia e a gente segue monitorando pra você. Essa baixa pressão, ela tá se formando agora no sul do país. É ela que vai fabricar as nuvens de chuva pra todo o estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, oeste do estado principalmente, também o oeste sul do Paraná. Já aqui, onde tá o verde mais escuro, por exemplo, você que está em Florianópolis ou até no interior do Paraná, é uma brisinha, é um vento que vem do mar e aí vai fabricar a nuvem de chuva também, a temperatura não sobe tanto assim. Florianópolis, por exemplo, hoje a chuva ela vai e volta, só aparece. Sabe aquele... Dia com cara da preguiça? Eu não diria tanto, porque o sol ele vai dar aquela animada. Tá, aparece um tiquinho. É, mas a máxima de 21. É aquele dia, especialmente pra mulherada que tá com a escova do domingo, se esquecer o guarda-chuva, já sabe o que vai acontecer. Não esqueça. Boa dica, Jaque. Porto Alegre, 22. Salvador, 27 graus, é aquela chuva mais rápida ainda. Aracaju pode apertar um pouco mais. E Boa Vista é aquela pancada que vem especialmente no período da tarde, depois do almoço, você sabe muito bem o que significa isso. 32 graus, calor, umidade e tudo mais.